O que é o objetivo do CAF? Efetivamente, se o cara comprar 19%, 19 meses, 19,9%, se o adquirente pronunciamento, como é que você fez? Só para fazer o disclaimer, uma hora que começou a fazer o disclaimer, eu também não participei em nenhuma das discussões anteriores, mas acho que como responsável por trocar uma carteira de étnico com um viés muito ativista, a gente tem testado várias esferas, a CBN mesmo, que já estão cansados de escutar a reclamação nossa em casos específicos, todos os casos específicos estão tentando ser endereçados pelo CAF. Então, a visão que eu tenho sobre o assunto, a visão talvez um pouco mais cínica, acho que o novo mercado demorou um tempo, acho que todos levantaram a anúncio, demorou um tempo. As opiniões mudam. Como a quantidade do mercado brasileiro é grande em relação ao preço, ela é grande em relação a opiniões, especificamente em relação à fase de vida que acompanha a vida. E o que a gente viu é que nos momentos em que se usava a fusão de capital, a propensão a se abrir, mudar a governança, ela é muito grande. Então, eu acho que não tenho muita preocupação em imaginar que o CAF vai ter uma adesão muito grande em um período talvez mais curto do que eu não imagino, assim como foi o caso do novo mercado. Por que? Nós estamos projetando um crescimento econômico ainda substancial, estamos vendo o grande boom de fusão de capital que aconteceu em 2006, 2007 e o começo de 2008. Ele já teve aquele caixa todo, em grande parte, usado pelas compras das brasileiras, estamos vendo de novo. Na média, a gente ainda vê algumas grandes empresas que estão muito pujantes em caixa, mas se você olha para todas as companhias, um número de companhias, e não considerando o balanço de tomar todas elas, a gente já vê um grande número de companhias que, por conta do seu passado recente de muito sucesso, já vão falar de caixa de novo. Então, eu acho que existe um grande grupo de companhias, um grande grupo de companhias que são altamente suscetíveis a não só, eventualmente, migrar para a investigação de governança corporativa, nunca cabe, ou dois, eventualmente, mas com certeza uma grande adesão ao CAF pode ser sim esperada. Esse é um ponto. Então, eu acho que demanda pelo CAF tem do lado dos monetários, tem do lado das empresas. A questão é fazer um mecanismo que realmente transcenda o que existe hoje. As limitações que a gente encontra hoje, aí eu quero começar, que recebi a informação que vai começar pelas partes relacionadas, fico feliz com isso, quero falar um pouquinho das partes relacionadas antes de falar de outro. Poxa, a gente tem encontrado uma dificuldade enorme em fazer com que todos os envolvidos nas operações entendam o que acontece na operação. Uma incorporação não é igual a outra incorporação. E, eventualmente, você olhando sobre o arcabouço que existe, você vai tratar de uma maneira parecida. E, às vezes, isso não acontece. Tivemos casos de incorporação na prática, acontecendo uma incorporação inversa. Mas é complicado, não é simples. E como é que você aplica a regulamentação de gente? Em outros casos, a gente viu questões de incorporações tradicionais, porém, com a utilização do comitê, eu não lembro quem que comentou, mas é dos comitês independentes questionáveis. Em outros casos, vimos tudo nos conformes. Então, qual era a diferença, do ponto de vista jurídico, qual era a diferença entre esses três grandes tipos de operação que eu acabei de comentar? Não tinha muito. Tanto é que elas foram tratadas de uma forma muito parecida. Então, acho que, nesse sentido, o órgão que tem a capacidade de ter ali profissionais, de ter um quadro que olha para essas operações, ele tem uma grande capacidade, que hoje, acho que a CV não tem até por conta do enorme número de responsabilidades que ela tem, de ir além da forma e olhar para a essência dessas operações de uma análise de uma onda. A gente teve, especificamente, nos últimos oito meses, a gente teve três casos específicos que nos afetaram significativamente. A MEC atuou fortemente em todos esses. Em relação à partição acionada, foram esses três que a gente comentou. Eu tenho certeza de que um cap forte e funcional como é o que está se montando agora teria sido muito mais interessante para olhar essas situações específicas. No caso das OPAs, tem que fazer o mesmo parênteses. Uma OPA, quando uma empresa ou um grupo decide comprar ações, isso hoje a gente chama de OPA, tem ali o jeito que ela tem que fazer e tudo mais, e aí gera as restruções de preço, o que é justo, o que não é justo. Vou dizer que, respeitando a 361, já tive a responsabilidade de negociar em nome de minoritários esses itens que hoje vão dentro do digital. E aí a gente tem, depois a CVM acaba tendo que, a disciplina de registro acaba tendo que dar uma opinião sobre o que foi ali escrito, mas essa flexibilização, ela acontece. Mesmo que seja negocialmente, ela acontece e a gente consegue fazê-la via edital. Agora, uma OPA não é igual a outra OPA. E a gente tem visto muita operação de altíssima complexidade, cujo objetivo final não é um grupo ou uma empresa comprar ações e ponto. E aí entram as OPAs. OPAs de permuta, a gente viu, tem uma especificamente, que eu gosto de falar toda hora, porque é tão bonito, né? Uma OPA de permuta por debêntures participativas perpétuas. Que até se foram. A gente, o cara está fazendo, né? Estamos vendo também casos em que a gente não sabe bem se é uma OPA ou se não é uma OPA. Afinal de contas, a OPA se aplica sobre ações. Mas estão aparecendo títulos híbridos. Deventos conversíveis estão ficando mais frequentes. Deventos conversíveis agora com direitos específicos. Aos imobiliários. Poxa, é uma ação ou não é uma ação? Ela é altamente dilutiva? Será que ela não deveria? Então, de novo, eu acho que precisamos ter um CAF muito forte, funcionar olhando para a essência. Isso é, para mim, o mais importante. E eu não tenho dúvidas de que, no relacionamento dia a dia, controlador ou não controlador e minoritários, sai jogo. Sai voluntariamente, né? Sobre livre e espontânea pressão, né? No dia a dia. Sai pedido de utilização do selo do CAF nesse sentido. Imagina, imagine só uma companhia qualquer, cujo grande medo seja uma incorporação. Consigo pensar em várias aqui, né? Lintezinha, personal, redondinha, bonitinha. E tem um controlador. Sempre sobra, né? Paira sobre ela aquele medo todo. Precisa de uma grande inclusão de capital. Voluntariamente, aderir ao CAF, automaticamente deve gerar um grande valor. Aquela companhia deve facilitar muito o acesso ao mercado de capital. Consigo pensar em umas 30 dessas, talvez. Todas elas, né? Eventualmente, aí no primeiro ou segundo ano de CAF, deve ter gente ali, pressionando para que faça uma migração e vamos ter um controlador ou, enfim, um grupo de pessoas ali do outro lado que vai ter, vai se sensibilizar ao argumento, certamente. Mas vocês acham que vai ter um impacto de preço, né? Os companheiros que... Tem. Eu não tenho dúvida. Eu acho que hoje em dia a gente não precisa mais fazer isso tudo. Que é um desconto a menos, né? Que vocês precisam dar, vai ser um risco a menos. 2008, 2009, nós fazíamos estudos para levar para companhias, para mostrar que elas... Era difícil convencer uma empresa de que a emissão não se faz em nível 1 ou sem nível diferenciado. Hoje em dia já é... Deixa eu ver no molhado. Algumas coisas você não precisa mais comentar. O que você precisa comentar é se a estrutura de controle aceita o novo mercado ou se ainda precisa de um nível 2. Isso é... Essa é a discussão que tem. Agora, quando você vem... Pé no chão. Olhando para todas as emissões que aconteceram até agora, desde 2005... 2004, na que a gente teve a primeira... Na primeira. Na altura. Na altura. Quantas foram fora de nível diferenciado? Nós tivemos... As pouquíssimas que tivemos, dá para provar matematicamente que gera um mega efeito dilutivo. Porque o preço da oferta acaba sendo lá embaixo. A gente estava falando que preço diferente de valor, concordo 100%. Imagina o que acontece quando você coloca capital para dentro da empresa abaixo do seu valor intrinseco. É uma... É... Deixa eu colocar uma observação só. Deixa eu só atentar o que o Guilherme falou. Isso pegou um ponto extremamente importante, aliás, eu devia ter falado lá na primeira fala. É... A questão da pressão dos vencedores para que as empresas façam adesão ao CAF ou passem suas operações através do CAF. Quando teve o novo mercado, nós passamos três anos com a catequese da Bolsa, a Maria Helena Santana, na época, era responsável por essa área. Eu me lembro dela visitando todos os vencedores, com dispensão, fez os estudos estrangeiros, locais, etc. Fazendo a catequese sobre o novo mercado. Aí, quando... E nada acontecia. Praticamente nada acontecia. Aí, no 2004, quando começou a onda de IPOs, eu me lembro que durante esse período, 2004 e 2007, principalmente, porque foi a grande onda, alguns bancos de investimento, pessoas de bancos de investimento, diziam para a gente o seguinte, que você... Elas chegavam para as empresas e falavam, se você quiser fazer operação fora do novo mercado, ou melhor, dentro do novo mercado, você vai chegar lá para o investidor, lá fora, principalmente, para o investidor estrangeiro, e dizer, eu vou sair operação pelo novo mercado. E aí, começa a falar sobre a empresa. Você vai falar uma hora sobre a empresa. Se você chegar lá e disser, não vai sair pelo novo mercado, você vai falar 55 minutos a respeito de porquê não vai sair pelo novo mercado, e 5 minutos sobre a empresa. O que você quer fazer? A empresa via que ela tinha que fazer sobre o novo mercado, daí ela melhorava a sua governança, ela fazia, o que eu preciso fazer, então, para estar no novo mercado. E, como você bem falou, todas as operações praticamente saíam pelo novo mercado, e as que não saíram, empresas deram o tag along de 100% das suas ações, lembra? No caso dos bancos. Os bancos, da questão regulatória. Os bancos fizeram isso. Como eles não podiam fazer, eles deram o tag along de 100%. O nível 2 terminado. O nível 2, exatamente. O nível 2 com o tag along. Então, na verdade, as empresas acabaram aderindo, e o instrumento acabou tendo vida e se tornando importante, pela pressão dos investidores. Da mesma forma, hoje, eu acho, acho que o Greg colocou bem o ponto, vai ter pressão para que os investidores falem com as empresas para que elas façam adesão ao novo mercado. Mas, a grande pressão vai ser, quando essas empresas forem fazer uma operação e tiveram que vender essa operação, ou mostrar essa operação aos investidores locais e, principalmente, estrangeiros, que elas vão falar, mas por que que não passou pelo CAF? Explica o porquê. E, aí, elas vão ter que passar 5 minutos explicando por que que não passou pelo CAF e 5 minutos explicando a operação em si. Entendeu? Ou falando sobre operação. Então, eu acho que essa é a nossa esperança. Que os fundos de pensão, que têm perspectiva de investimento de longo prazo, como você bem citou, os vencedores que realmente estão interessados no valor, estão interessados em investimento e não especuladores, os vencedores estrangeiros, com os quais nós temos a maior grande relacionamento, porque alguns deles já são associados à MEC, e a gente espera aumentar esse número de investidores estrangeiros, associados à MEC, que estão envolvidos nessa discussão, eu acho que vai haver essa pressão. E, mesmo que as empresas não façam adesão ao CAF, eu acho que elas vão fazer a adesão das suas operações. Elas vão acabar passando pelo CAF para poder ter o selo de qualidade e credibilidade. Eu acho que esse tema que você levantou é muito interessante, porque a realidade da empresa é que, antes de ela fazer qualquer coisa, ela tenta apurar se aquilo gera valor ou não. Eu acho que esse é um tema. E eu tenho a impressão que, quando a gente olha o grupo de empresas, e não sei o número exato, mas aquelas que têm pós ou um pelos, vão ter alguma pressão para revisar seus estatutos. Então, coisas que podem ocorrer, é que talvez no estágio anterior haja o processo de revisão de estatutos, porque, nas assembleias, os investidores estão comentando o tema, né? Digamos, sair de um pós ou um píldor mais forte... Dez com pausa a vetra? É uma coisa que já gera uma boa percepção. Mas eu acho que é um outro aspecto, Nelson, se me corrija se eu estou errado, mas podem haver solicitações ao CAF, que é do ROC, motivados por operações específicas. Isso é muito concreto, porque, naquele momento, a operação está olhando para algo que está associado a valor. Então, esse é um segundo nível. O terceiro nível, mais permanente, é um pouco mais complexo. Se a gente realmente for olhar o que aconteceu quando um imenso número de empresas fizeram seus apiôs, aderiram ao mercado, aquele momento era caracterizado por múltiplos muito altos. Eu estava trabalhando nesse tipo de assunto, e os múltiplos eram impressionantemente altos. Então, as decisões eram fáceis, mas eu tenho a impressão que esses estágios, os três são muito relevantes. Os estatutos, né? Porque eu sei que algumas empresas estão olhando para o estatuto. Segundo, as adesões à de ROC, e, em terceiro lugar, o momento do mercado. É só um comentário. Eu sei que tem até uma questão que é muito jurídica, que é quase uma dúvida minha aqui, que eu vou endereçar para o Nelson, mas eu acho que, e de novo, com o benefício de quem tem menos conhecimento aqui do que vocês, na realidade, a gente sabe que tudo isso é uma questão de maturidade do mercado, e de necessidade da companhia, certo? Quer dizer, a gente, claro, não vamos voltar a tempos ruins, mas nós aqui, eu e o Castro, as pessoas que nos sentem um pouco mais experientes, a gente já viu outro momento do nosso mercado, lá no começo dos anos 80, que a gente discutia se ia fazer ou não o aula do 2004. O mundo era outro, né? Então, a gente vem evoluindo, e, felizmente, a vida vai mudando e sempre para melhor. A questão de maturidade, até muito pouco tempo atrás, as discussões que nós tínhamos entre acionistas, controladores e minoritários eram básicas, né? Discussões se cumpria ou não a lei, na realidade, coisas... E a gente, como advogado, evidentemente, acompanhou tudo isso, uma hora atendendo a um determinado segmento, outra hora a outro, mas é a nossa vida. Então, a questão da maturidade é essencial. Agora, tem uma questão que eu acho importante que o Castro falou, que é o seguinte, a questão da necessidade ou do interesse. É claro que, em 2007, tirando os bancos que tinham o problema regulatório que o Walter Silva fez, todo mundo ia fazer o melhor estatuto do mundo, se o novo mercado tivesse um CAF turbinado, todo mundo ia aderir ao CAF turbinado. Desculpa a minha objetividade no comentário, mas a realidade é essa. Por quê? Porque você tinha múltiplos fantásticos, o mercado estava controlando absolutamente tudo. O Brasil tinha acabado de entrar nessa curva ascendente do mundo financeiro, então ali existia uma questão favorável, né? Por isso que eu disse. Do ponto de vista do nosso mercado, hoje eu concordo com o Guilherme, eu acho que há muita... Nós já estamos na terceira curva, talvez, né? De busca de recursos, né? Mas, ao mesmo tempo, por isso que eu fiz esse comentário, ao mesmo tempo, a gente tem uma visão de alguns acionistas que ainda têm controle, né? E que podem estar olhando o CAF com uma questão assim. Eu preciso disso hoje? Eu acho que a questão da necessidade... Maturidade, eu acho que a gente está caminhando a passos largos. Eu acho que... Mas é evidente que existe, né? Então, essa questão... Eu voltei a esse ponto porque é o que o Walter disse. É claro que no momento em que o mercado começar a demandar muito o selo, a gente vai voltar para essa oportunidade de necessidade. Aí eu vejo a questão da adesão dessa forma. E a questão que eu queria perguntar para o Nelson, basicamente, é o seguinte. Essa coisa de... Que eu ainda não entendi bem, talvez eu tenha perdido alguma coisa. Da companhia não aderir, mas ela aderir por operação. Como é que vocês enxergam isso? Eu, francamente, não consigo entender muito bem como é que isso funcionaria.